Olá, povo lindo do segundo ano! Vem comigo com a Proélida para mais uma aula. E nós vamos começar agora a nossa aula 65, mês de maio 2021, aula 27. E hoje, uma quinta-feira, vamos lá? Hoje nós vamos falar novamente sobre plantas medicinais, vamos lá. Nós já vimos algumas espécies, algumas ervas que nós costumamos usar. Alho, gengibre, erva doce, alecrim, sálvia, erva cedreira, capim santo, camomila, mastruz, dentes de leão, lavanda, açafrão, anjericão, boda, espinheira santa, babosa, confrei, hongurana, noz moscada, amora, romã, sabogueiro, alemã, carqueja e uma infinidade. Na última aula, nós fizemos a catalogação de algumas espécies. Hoje, nós estamos vendo outras espécies de plantas medicinais. Mas você lembra o que são as plantas medicinais? As plantas medicinais proélidas são aquelas que a gente toma o chá quando está doente. Isso aí é verdade, porque as plantas medicinais, elas possuem propriedades curativas, sarativas, propriedades que são benéficas ao nosso corpo. Mas não esqueçam que eu falei com vocês na última aula. Criança não toma chá de qualquer jeito, nem toma chá sozinho. Primeiro, por causa do perigo que é o fogo, né? Água quente. E o chá, mesmo sendo plantas e ser natural, são perigosos quando ingeridos na medida errada. Na última aula, nós falamos sobre as medidas necessárias, né? As medidas que a gente usa para fazer o chá. E eu falei com vocês que a gente, quando criança, a gente não pode fazer isso sozinho, por quê? A gente pode colocar a mais e fazer mal pra gente. Ou colocar ervas de menos e não servir pra absolutamente nada. E que o chá, ele não, você não vai tomar e vai passar a dor na hora como remédio de farmácia. Assim como os medicamentos das farmácias que os médicos passam pra gente, através da prescrição da receita, os chás precisam ser tomados também em períodos regulares. Quem tá com problema de nervos, tá nervoso, estressado, tem que tomar chá de camomila? Precisa tomar um chazinho de camomila. Mas você vai tomar três xícaras no dia. Uma de manhã, uma de tarde, uma noite. Tá agitado, não consegue dormir? Tomar um chazinho, ó, da casca da maçã. Descasca a maçã. Quem não come a casca. E guarda lá no congelador, certo? Quando quiser, tomar um chazinho. Quando for cinco e meia, quatro e meia, cinco horas da tarde, já faz um chazinho com a casca da maçã. E um pedacinho de canela, ó. No terceiro dia, tomando chá, já vai dormir, que é uma beleza. E hoje nós vamos catalogar o famoso boldo. Aquele que tem um cheiro bem forte e que muitas das vezes nós vemos até pelas ruas da cidade. O nome popular do bolo é esse mesmo, boldo. Mas o nome científico é esse nome bem diferente. Plectrantus bárbatus. Pra que ele serve? No que ele é útil? Problemas digestivos, azia e indigestão. E nós utilizamos o chá das folhas. Você pode cortar as folhinhas. Você não, viu? Responsável. Tira as folhinhas ou galhinho que é maleável, é verdinho. E cozinha ele. Folhas verdes, como a Pró falou na última aula. As folhas verdes devem ser cozidas. E as folhas desidratadas e secas, elas são cozidas em infusão. Apenas na água quente. Não precisa ferver a folhinha. O mastrus, ou mastrusso, ou mentrus, ou em alguns outros lugares, é chamado de erva de Santa Maria. O nome dele é Xenopodium ambrosioides L. E ele é usado no combate às vermes intestinais, dores. Assim, tomou uma pancada, principalmente na zona rural. Tomou uma pancada, o animal caiu, o cachorrinho caiu, bateu. Tá lá machucada a perna, tá inchado. Machuca o matruz. Coloca no lugar. Bota um pedacinho, amarra com um pedacinho de pano. E com pouco tempo, o inchaço desapareceu. Já tá menos dolorido. O lugar está desinchado. E no combate às vermes, Ele realmente funciona. Tomar um copo, morrinho de matruz. Com leite. Bebe o leite, bota as folhinhas abaixo no liquidificador e bebe. Rapaz, o pessoal do interior, o pessoal que usa, diz que o remédio é muito eficiente. Pergunta aí para o seu vovô, para a sua vovó, para as pessoas de mais idade da sua família, se eles já tomaram um copo de manhãzinho, bem cedinho, de leite morno com matruz. Mas hoje, nós vamos continuar o que nós vimos na última aula. Sobre plantas in natura e plantas desidratadas. Na última aula, a Pró trouxe algumas espécies de chá. A Pró trouxe até o chá do saquinho. Tá lembrado? O chá de saquinho, que é esse tipo aqui. E a Pró trouxe folhas de boldo. Estão lembrados? A nossa última aula foi bem assim. A Pró só vai mostrar essa aqui. As folhas de boldo, que nós utilizamos como chá. Folhas que são muito perfumadas e que são desidratadas. Mas a Pró também vai mostrar para vocês dois vegetais aqui. Que estão in natura. In natura são naturais. gengibre e alho. Eles não estão desidratados. Eles estão in natura. Entendeu a diferença? In natura e desidratado. Muito bem. Vamos prosseguir. O processo de desidratação, ele é a quente. Aqui, o homem vai lá na natureza, pega o galho do pé de boldo e põe para secar. E é um seco que não é deixado ao vento. É numa casinha, uma estufa ou num forno muito quente. Esse é o processo de desidratação. É a retirada de água dos alimentos. Então, os nutrientes vão ficar todos no alimento. Mas a água será retirada. A única vitamina que realmente se perde nesse processo é quando o alimento. Seja ele alimentício ou medicinal, possui vitamina C. Porque a vitamina C depende da água dos alimentos para estar lá ativa. Então, quando nós retiramos a água, a vitamina C sai junto com a água. A principal diferença entre os alimentos vegetais secos e desidratados para os in natura é a quantidade de água na composição delas. E a Pró trouxe essa imagem. A uva e a uva passa. A maçã e a maçã desidratada. Em ambas as imagens, nas duas imagens, vocês têm as frutas suculentas. Suculentas que possuem água, que você morde, né? Chega, desce uma alunha. São frutas suculentas. Elas têm os carboidratos, as fibras, as vitaminas, os minerais, a vitamina C também. E possui água. Depois do processo da desidratação, ela fica assim, murchinha, fininha, sequinha. Você já comeu banana passa? Aquelas bananas que a gente compra de rodelinha, bem sequinha. Pois é. Nesses três itens, a banana que eu acabei de falar, as uvas passas e as frutas desidratadas, como no caso da maçã, retira-se toda a água do alimento. Aqui, meus amores, é o orégano. Na última aula, eu até falei do orégano pra vocês. Que quem tem o pezinho, usa a planta natural. Retira as folhinhas, corta miudinha, bem picadinho, joga na pizza, joga lá no macarrão e dá um sabor muito gostoso. A carne de peixe, a carne de frango, de galinha, né? E as massas. Ou a gente compra ele assim, no supermercado, vendo os pacotinhos. Como esse aqui, pequenininho assim, ó. Os pacotinhos assim. Ou a gente pode ir nos cerealistas e comprar a granel. Comprar em gramas o quilo. E aqui é a famosa camomila. E a flor da camomila é essa florzinha branca. E ela ali, do jeito que você vê lá na sua casa, quando a pessoa gosta de tomar chá de camomila. Essa aqui é de camomila. Só que além dela estar desidratada, ela está bem trituradinha. E aqui é só colocar na água quente. Ali é a folha desidratada. E para fazer o chá, é só colocar na água quente. Você conhece isso? Você já viu essa planta? Não, nunca vi. Essa aí, meus amores, é um pé de pimenta do reino. A pimenta do reino, ela dá um pendãozinho com muitas flores bem miudinhas. Lembra até a flor do pé de manga e do pé de amêndoa. De tão pequenininha que são as flores. E aí, depois da polinização, que a florzinha está fecundada, surgem os frutinhos. Aqueles verdes. Aqui, já estão amadurecidos. Como você nunca viu, a Pró trouxe essa imagem. Porque nem todo mundo tem a oportunidade, realmente, de ver um pé de pimenta do reino. Porque, geralmente, a gente vê nas feiras ou nos mercados, assim, desidratadas e secas. Ou vemos, assim, já trituradinhas. E a pimenta do reino é muito importante na nossa alimentação e em outras coisas também. A desidratação, que é esse processo aqui, ó, meus amores. Tá vendo aqui como ela tá suculentinha? Se você pegar a sementinha dali e tirar, a casquinha tá cheia de um líquido. Tem água nele, né? Que a planta se alimenta e bebe água. Mas aqui, ela está desidratada. Olha como tá a murchinha. Esse é o processo da desidratação. É uma das técnicas mais antigas de preservação dos alimentos que os homens conhecem e praticam. Desde a época das cavernas, desde que o homem inventou o fogo, que nós fazemos isso. A desidratação e a defumação. Carnes, vegetais, frutas. Todos esses alimentos podem ser desidratados para manter a sua vida útil maior. O processo é tão simples, é só retirar a água de um produto por evaporação, com a transferência de calor e de massa. A folha do bolo. Essa folha, ela era bem verdinha, bem gordinha. E o que que acontece? Muitas folhas são retiradas e colocadas numa assadeira gigante e coloca dentro do forno já quente. Coloca o termostato para bem quente. Coloca um reloginho para a quantidade de tempo, para ela não queimar demais. Porque ela precisa ficar com os nutrientes necessários, com todas as suas propriedades medicinais. E aí, o que que acontece? Ficou naquele tempo, a gente retira. E a planta já está desidratada. Olha só, aqui estão alguns tipos de frutas desidratadas. Figo, goji berry, banana, morango, abacaxi, damasco, kiwi, figo e ali é o que? Eu esqueci o nome daquela ali, parece uma castanhazinha, mas não é. Aqui nós temos mamão, abacaxi, maçã, manga, damasco, castanha. Gente, até o coco pode ser desidratado. E a gente encontra isso nas casas de produtos naturais, nos supermercados e hoje até nas feiras livres. Aqui são algumas ervas medicinais desidratadas. E nós temos desde raízes até flores. Esse aqui é o processo de seca. Aquelas plantas ali atrás, é o processo sem passar pelo fogo, sem levar ao fogo. Ali vai secar naturalmente com o calor, com a luz do sol. E em outros lugares é feito, para ficar dessa forma, ele é triturado e levado ao forno, como a Pró falou para você. Olha só a diferença. Esses dois pratinhos, essas duas tigelas, tem a mesma quantidade de morango. Em um, você pensa que tem mais. Qual é o que aparenta ter mais morangos? Ou dos morangos? In natura. Porque eles são suculentos, eles estão cheios da massa com a água. E no outro potinho, ele está sem a água. Olha o tamanhão que ele ficou. Mas todos dois, tem 200 gramas de morango. A mesma quantidade. Nós vamos voltar à receita de chá. Olha só. Nós temos as ervas secas, que são aquelas que secam naturalmente, como nós vimos ali, os molhos amarrados e pendurados. Na minha casa, quando eu não tinha o pé de erva cedreira, nem de capim santo, sempre que eu ia na casa da minha avó, na casa da minha sogra, Eu cortava os galhos, amarrava e pendurava no quintal, num lugar que é coberto. Então, não tomava chuva, não tomava sereno. E com dois, três dias, as folhas já estavam ficando bem sequinhas. Aí, eu tirava as folhas bem sequinhas e guardava num potinho com tampa. Isso dá pra gente utilizar as ervas por muito e muito tempo. Diferente das ervas in natura. Que é bom quando a gente tem o vasinho lá, num canteiro, um balde, uma garrafinha pet com a nossa hortinha medicinal. Para fazer o chá, nós utilizamos folhas desidratadas. Nós usamos as folhas desidratadas em forma de sachê. E nós também utilizamos as plantas medicinais secas naturalmente. A Pró vai mostrar pra você aqui, uma que a gente pode botar pra secar em casa. Eu nunca vi a árvore, nem da noz moscada, e nem do anil estrelado. A Pró nunca vi, tenho muita vontade de conhecer. A mesma coisa é a árvore que dá a humburana de cheiro. Esses grãos aqui, eles são secos naturalmente e são comercializados. O anil estrelado, além de ser seco naturalmente, ele também pode sim passar pelo processo a quente. Mas geralmente, cravo, canela, anil estrelado, noz moscada, hamburana de cheiro. Elas são secas naturalmente. Um chá de erva cedreira com limão. Preste atenção na receita. 200 ml de água, 100 gramas de erva cedreira, meio limão. A forma de preparar. Lave as folhas e leve a ferver com a água filtrada. Coe o chá numa xícara, esprema o limão e coloque açúcar se desejar. Aí vocês olham pra tela e falam, a Proérida nunca bota açúcar na receita do chá. Verdade. Porque o açúcar, tem gente que pode tomar e tem gente que não pode tomar. Então, a gente deixa a liberdade pra você botar o açúcar no seu chá se você quiser, tá bom? Mas a Proérida costuma tomar café e chá sem açúcar. Então, aqui nós temos a receita e eu gostaria que vocês observassem para os ingredientes. Estão observando? Ótimo, vamos seguir. A nossa receita imagética. Ô Pro, a receita imagética é a que não tem palavras, né? Isso mesmo. E nós vamos transformar num texto. Nós temos ali o mesmo chá. Chá de erva cedreira com limão. Nós vamos precisar de uma xícara de água. De duas colheres de sopa de erva cedreira. Metade de um limão. Metade de um limão. A dose. Essas medidas de capacidade, que são dos líquidos. 200 ml, uma xícara de água. Um copo de água. Essas medidas são para medir os líquidos. E nós tivemos também as medidas de massa. 200 gramas de erva cedreira. Ou duas colheres de sopa. Certo? Essas receitas, todas as receitas, vão ter nelas medidas de capacidade. Que são os líquidos. E as medidas de massa. Sejam elas convencionais. Litro, quilo, ml, grama, sempre. Ou as não convencionais. Uma xícara, um copo, duas colheres, três colheres. Todas essas medidas não convencionais. Você já viu um copo graduado? O copo graduado, ele vem com o nome de todos os sólidos. Todas as farinhas. Todos que são em pó. Açúcar, farinha, arroz. Tem as medidas de xícara, tem a medida de colher. Todos marcadinhos, desse mesmo jeito. Você já viu essas colheres dosadoras? Cada uma dessas equivale a uma medida exata. As menores são as medidas de colher. E as maiorzinhas são medidas de xícara. Essas medidas são exatas. É diferente de eu falar pra você da minha xícara. A minha xícara pode ter 180 ml. Pode ter 200 ml. Pode ter 250 ml. Pode ter 300 ml. Porque xícara muda. Mas esse material que você está vendo é um material convencional de medidas de massa. Então, a medida que você utilizar nele é a mesma medida que uma outra pessoa na França, no Japão, no Uruguai, no Paraguai, nos Estados Unidos vai utilizar. E aqui estão as medidas não padronizadas e não convencionais. Colherzinha de café, colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa. O copo. E uma xícara ou uma caneca. Você já ouviu alguém falar bem assim? Uma fatia de limão. A metade de uma laranja. Meia maçã. Três quartos de xícara de farinha. Dois terços de uma xícara de flocão. Um copo de requeijão de leite. Um punhado de milho. Uma pitada de sal. Essas são medidas utilizadas no dia a dia, mas que não tem uma medida exata em algumas delas. Por exemplo, uma fatia de limão. Eu posso cortar uma fatia grossa, uma fatia fina. A metade de uma laranja. A metade de uma laranja grande. Vai ser diferente da metade de uma laranja pequena. A mesma coisa com a maçã. Com as xícaras, é a mesma coisa. O número sempre vai ser o mesmo, mas a quantidade será diferente. A pró tem xícara de café, que é aquela xícara pequenininha. Tem a xícara de chá, que é a maior. E a pró também tem canecas, como aquela do lilo e do estiche, que você viu ali. Então, essas medidas, elas são diferentes e variam de um objeto para outro. Por isso, nós devemos ter sempre um objeto padrão para fazer aquelas medidas. Para usarmos como medida padrão. Seja xícara, seja colher, seja o copo de requeijão. Independente de qual seja, que a gente torne ele um padrão nas nossas receitas. Para que o chá, para que o suco, para que qualquer outra receita dê certo, ok? Vamos continuar. A pró trouxe uma xícara. Lembrando que cada xícara é diferente uma da outra. Mas assim, se eu tenho uma xícara grande e você tem uma caneca, Quando a pró fala, porque é metade. A metade vai ser um com um pracinho e três. Vai ser um meio de xícara ou metade da xícara. Você pode ter uma xícara grande e pode ter uma xícara pequena. A metade da xícara sempre vai ser a metade. Não vai servir para a gente fazer receitas. Mas você vai identificar aonde é a metade da sua xícara e onde é a xícara cheia. A xícara a pró dividiu em quatro cores diferentes. Um, dois, três, quatro. A pró dividiu a xícara em quatro partes. Essa de baixo é um quarto de xícara. Quando chega no meio, que é a metade da xícara. Acima, um terço. E lá, a xícara cheia. Até a boca e você passa a faquinha assim. É uma xícara inteira. Olha aqui o lembrete. As xícaras possuem tamanhos e medidas diferentes. Também existem diferenças entre a xícara de chá, que é a maior, a xícara de café, que é aquela pequenininha, e a caneca. Também existe a medida das colheres. Existe uma colher cheia e uma colher rasa. Olha a diferença. Quem gosta de comer leite em pó mesmo, nunca pega uma colher rasa lá no potinho do leite. Só chega e pega uma colher cheia de leite em pó e come, né? É, eu sei dessas coisas. A pró também tem filho, verdade. Então, a colher cheia, ela vai estar bem lá em cima. E a colher rasa, ela vai estar quase rente com a bordinha da colher. E eu tenho um desafio pra vocês. Independente do tamanho da sua xícara, tá bom? Não é pra gente ver a medida exata. É pra gente saber a numeração correta de quantas colheres vai caber em cada um. E o nome do desafio é xícara, colher e farinha. Oxi, pra que desafio é esse? É o desafio da xícara, colher e da farinha. O que que você vai precisar? Você vai precisar de uma xícara, de uma colher de sopa, que é aquela das refeições normais. De uma colher de café, que é uma colher menosinha. E um tipo de farinha. Pode ser farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, aquela que faz cuscuz ou fubá. Pode ser farinha de aveia, a farinha que você tiver em casa. Tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você vai botar a xícara e vai ver quantas colheres cabem. Não é pra fazer uma colher cheia. É pra fazer a colher. A colher rasa. Aí você vai medir. Você cabe uma, duas, três. E vai anotar. Tá bom? Quantas colheres de café, de farinha, cabem na xícara? A colher de café é a menorzinha de todas. Aquela bem pequenininha. E quantas colheres de sopa cabem? Você vai fazer essas duas anotações. Independente da farinha. Você só vai colocar pra mim o nome da farinha. Farinha de trigo. Aí vai colocar colher de café. Vai contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas colheres da pequenininha de farinha cabem numa xícara cheia? Tem a boca. A mesma coisa com a colher maior. E depois você bota aqui no chat pra eu ler, pra eu ver se você cumpriu o desafio. Tá bom? As medidas que nós usamos na nossa casa. Nós utilizamos colher, xícara, nós utilizamos o copo, nós utilizamos copo dosador. Dependendo da família, da casa, de como é o dia a dia, existe todos os instrumentos convencionais e existem instrumentos não convencionais. Por exemplo, a Pro Hélida não tem balança em casa. Eu tenho fita métrica, mas balança a Pro não tem. Então eu não posso pesar nada na minha casa. Eu tenho que ter medidas padronizadas. A Pro tem aquele conjuntinho de colherzinhas e de medidas para xícara. Então, a camomila, para fazer chá, nós utilizamos medidas convencional ou não convencional? Nós utilizamos uma medida não convencional. Qual foi a medida que nós usamos? A colher de sopa, a gente bota água no fogo, quando a água ferve a gente vai no potinho, no saquinho que está a camomila, pega uma colher e coloca na água, desliga e tampa. Pronto. O próximo produto, o arroz, que faz parte da nossa alimentação. Para que a gente cozinhe o arroz, a gente vai colocar o arroz no fogo, a gente usa uma medida convencional ou não convencional? Na minha casa, usa uma não convencional. Porque eu tenho a medida dentro do vaso do arroz. É mais ou menos uma xícara e meia. Então, a Pro não tem nem como te falar. Eu sei que a gente almoça aquela medida. Uma xícara. E aqui, ó, é o que você vai fazer. As medidas que são usadas lá na sua casa. A Pro colocou a camomila e o arroz. Você vai colocar mais três produtos e no que é usado. Se for suco, se for cozido, tá bom? Então, você vai colocar, marcar se é convencional ou não convencional. E vai dizer qual é a medida, tá bom? Aqui. Olha o nosso desafio da xícara, colher e farinha, tá bem? Então, até a próxima aula com os desafios realizados. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.